Romanos capítulo 11, capítulo 10, repito o versículo 17 De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus Nós temos conosco nesta manhã o nosso querido irmão Peter Lausivic O irmão Peter nasceu na antiga, no território da antiga Iugoslávia E foi criado nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos com apenas dois anos de idade Hoje ele reside em Sydney, na Austrália E foi convidado, foi o convidado especial para ministrar a palavra de Deus Neste final de semana no encontro com o nosso Deus Hoje à tarde você não pode perder a programação que vai começar às 15h30 Então todos vocês estão convidados para marcar a sua presença aqui às 15h30 Ouviremos a exposição do tema, a marca da besta versus o sinal de Deus Vamos ter também momentos musicais no período da tarde A programação vai se estender até o pôr do sol Amanhã à noite, na conferência da noite, que vai iniciar às 19h30 Nós vamos ouvir o tema, Apressando o decreto dominical Então divulgue e marque também a sua presença no nosso encontro Agora vamos ouvir a mensagem, O Revelador Com o irmão Peter, a palavra E a tradução com o irmão Jaime Campos Bom dia a todos Eu estou muito feliz de vê-los aqui nesta manhã Por que vocês estão aqui? Por que são cristãos? O que levou a vocês a decidirem que o cristianismo é o correto? Uma vez eu encontrei uma pessoa E essa pessoa era do Nepal A família inteira dessa pessoa é hindu E então começamos a visitá-lo E ele me perguntou, por que você crê em Jesus? Ele disse, é uma tradução É uma tradução A minha tradução faz-me crer no hinduísmo E a sua tradução te leva a crer em Jesus Então eu tive que compartilhar com ele a razão pela qual eu criei em Jesus É bastante simples A profecia bíblica A profecia bíblica É algo em que nós podemos ter confiança Que Jesus é o Messias Há uma profecia do dia exato da morte de Jesus E também há a profecia do mês exato da morte do Messias Para que isso fique claro Há uma profecia Há uma profecia Até mesmo no dia E vocês iriam crer Que há uma profecia E até mesmo na hora exata daquele dia E é por essa razão que eu gosto de profecia E hoje nesta manhã nós vamos estudar um pouquinho a respeito do revelador O texto bíblico que lemos alguns minutos atrás Está no livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 1 O que este versículo diz? É justamente a introdução do livro do Apocalipse É justamente a introdução do livro do Apocalipse Significa que o propósito do livro do Apocalipse É revelar a Jesus Cristo à humanidade Quando lemos o primeiro capítulo do Apocalipse Nós vemos que há referências a Jesus Cristo quarenta e nove vezes E quando você lê o capítulo 2 Trinta e nove vezes No terceiro capítulo Quarenta e nove Quarenta e nove vezes Ou seja, em apenas nos primeiros três capítulos Há cento e trinta e sete referências a respeito de Jesus Cristo Há somente vinte e dois capítulos no livro do Apocalipse E a referência a respeito de Jesus como Cordeiro Aparece vinte e duas vezes E qual é o propósito da profecia bíblica? Qual é o propósito do livro do Apocalipse? Vamos ler Apocalipse 1, versículo 2 Pedro 1, 19 E temos ainda mais firme a palavra profética A qual bem fazeis em estar atentos Como uma cadeia que alumia em lugar escuro Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações O Apóstolo Pedro relata a sua experiência pessoal com Jesus Cristo Ele havia tido uma experiência Ele podia dizer o mesmo que João disse no livro de 1 João As coisas que vimos Aquilo que ouvimos As coisas que tocamos com as nossas mãos Mas o que Pedro diz Nós temos muito mais Onde ter muito mais confiança Em que se pode ter tanta confiança? É na palavra segura dos profetas E é por isso que no livro de Lucas E nos últimos capítulos Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos Ele não se revelou pessoalmente aos discípulos No caminho de Emmaus Ele cobriu seus olhos E eles não o reconheceram E o que ele fez? Ele revelou àqueles dois a profecia E começou desde Moisés E quando eles viram a Jesus na profecia Então eles puderam ter uma experiência pessoal Nós não vemos Jesus literalmente Mas nós podemos ter a mesma experiência Que os discípulos tiveram no caminho de Emmaus Eles viram a Jesus na profecia E quando o entenderam E quando nós entendemos a Ele Estaremos prontos para vê-lo face a face Aqui diz que o propósito da profecia Diz que é até que a estrela da alva Surja em vossos corações A estrela da manhã É a estrela que você vê durante o dia É o sol E é por isso que em Malaquias capítulo 4 versículo 2 diz Ele diz que Ele é o sol da justiça Que traz curas sob as suas asas Foi a revelação de Cristo no sermão de Pedro No dia de Pentecostes Que trouxe convicção e conversão a 3 mil pessoas O nome de Jesus Aparece cerca de mil vezes no Novo Testamento E a palavra Cristo Mais de 500 vezes Ou seja, isso significa que todo o propósito da profecia É revelar a Jesus Cristo Quando nós falamos a respeito da revelação de Jesus Cristo Nós precisamos começar pelo primeiro livro da Bíblia No Gênesis capítulo 3 versículo 15 Porém inimizade entre ti e a mulher E entre a tua descendência e a sua descendência Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar O primeiro ato profético na Bíblia É que Jesus Iria ferir a cabeça da serpente Este é o primeiro ato E o último ato É o livro do Apocalipse Estava revelando Descerrando aquilo que estava encoberto em Gênesis E o Apocalipse É o ato final da cerimônia Em Apocalipse capítulo 1 Ele estava naquela ilha isolada Se você sai de Atenas Para aquela ilha estéreo É quase um dia de viagem Para chegar até este lugar Eu detesto barcos Então nós voamos Para a ilha de Samos E dessa ilha até Patmos São duas horas de barco Foi uma experiência maravilhosa Ter chegado a essa ilha É uma ilha completamente desolada Rochas para todos os lugares E há pessoas que vivem nessa ilha hoje Porque é um centro turístico Mas estar lá E estar lá como se fosse nos dias de João Em um deserto desolador Ia com o Pináculo Romano E um dia João caminhava E eu fui arrebatado em espírito No dia do Senhor E ouvi por detrás de mim Uma grande voz Como de trombeta Imaginem E lá está você caminhando sozinho E de repente você ouve uma voz por detrás de você dizendo Eu sou o Alfa e o Ômega O Primeiro E o Derradeiro Podem vocês imaginar tal experiência? Quem é o Alfa e o Ômega? Em Apocalipse 1, versículo 8 Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é e que era E que há de vir O Todo-Poderoso Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o Alfa e o Ômega? Diz que é o Todo-Poderoso O Todo-Poderoso é o Alfa e o Ômega Em Apocalipse 21, versículo 5 e 6 E o que estava sentado sobre o trono disse Eis que faço nova todas as coisas E acrescentou e escreve Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda Está cumprido Eu sou o Alfa e o Ômega O princípio e o fim A quem tiver sede de graça João capítulo 4, 14 Diz Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Que jorre para a vida eterna Vocês se lembram da mulher junto ao poço? Jesus disse a ela Que Ele era a fonte da água da vida E se nós aceitarmos a Jesus Nós também nos tornaremos em fonte Quem é o Alfa e o Ômega? É Jesus Cristo O Espírito de profecia diz Diz assim Quanto a mim Que eu jamais me glorie A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Através dos méritos de Jesus Cristo Percebem que nada está lhes Reservado no coração de Deus Exceto a fonte da água da vida Terna misericórdia Benevolência Compaixão infinita Jesus muda de lugar Com o pecador que acredita E o Pai Que o Pai o ama Que o Pai ama os seguidores de Jesus Assim como Ele ama seu Filho Através dos méritos de Cristo Nós temos acesso A fonte da água da vida Apocalipse 22, 12 e 13 O Alfa e o Ômega Diz-se que Ele virá em breve E este que cedo venho E está comigo a minha recompensa Para retribuir a cada um Segundo a sua obra Eu sou o Alfa e o Ômega O primeiro e o derradeiro O princípio e o fim Ele diz E este que cedo venho Por quê? Porque eu trago comigo A minha recompensa É o Alfa e o Ômega Que traz essa recompensa Mas quem é que deve vir Em breve? Em Apocalipse 22, 20 Diz Aqui Após Ele ter dito Eis que cedo venho João disse Vem Senhor Jesus Disse João Quem é que virá em breve? É Jesus Cristo Portanto Jesus É o Alfa e o Ômega E o que Ele trará consigo? Ele há de trazer A sua recompensa O apóstolo Paulo Estava prestes a morrer A execução dele Estava para ocorrer E a sua vida na terra Estava por terminar E antes que Ele se dirigisse Ao local Da execução Ele escreveu uma carta A mais A última carta E você encontra Em 2 Timóteo 4 E você encontra Essa carta Em todo o livro De 2 Timóteo E ele escreveu A carta A um jovem ministro E Paulo havia incentivado A entrar no ministério E antes de morrer Ele pensou A respeito Daquele jovem ministro E o que Ele diz? Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé O ano passado No mês de abril Eu tive o privilégio De visitar o irmão Britann Eu tinha visitado a ele Algumas vezes No hospital Nos últimos dias E a última conversação Que entabulei com ele Foi justamente Um ou dois dias Antes de sua morte Então eu tive que viajar No final de semana E quando eu retornei E ele já estava em coma E eu perguntei Perguntei a ele A respeito da vida dele Eu nunca vi Alguém morrer Com tanta dignidade Ele não reclamou E um ano atrás Antes da morte Ele havia O diagnosticaram Como Ele tinha um problema De câncer no estômago Ele não havia tido Nem sequer Qualquer sintoma Até então Ele não sentia dores Que geralmente Se associa Ao problema de câncer Até que nos últimos dias Nos últimos meses Quando No entanto Quando ele obteve O diagnóstico Ele colocou sua vida Em ordem E quando eu estava visitando A ele E eu perguntei a ele A respeito de sua preparação E ele diz Eu estou pronto Eu tive uma boa vida Deus me abençoou Com tantas coisas E eu perguntei a ele A respeito de algumas Experiências Que ele havia Atravessado Em sua vida E nesse versículo Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Então eu lhe perguntei E eu perguntei Irmão Você gostaria Que eu lesse algo Para você E depois de alguns Minutos Ele disse sim E eu perguntei O que você gostaria Que eu lesse Ele pediu Para que eu lesse No capítulo Do desejo de todas as nações A respeito Da ordenação Dos doze discípulos E eu me lembro Dessas palavras Enquanto ele morria E no versículo oito Diz Desde agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Os que amarem Sua vinda E quando ele morreu Eu pensei Comigo mesmo Eu desejaria Que eu tivesse A mesma experiência Morrer com tal dignidade Morrer com tal fé Que eu combati O bom combate No livro evangelismo No livro evangelismo diz Todas as grandes verdades Das escrituras Centralizam-se em Cristo Devidamente compreendidas Todas levam a Ele O que diz aqui? Todas as verdades Todas as doutrinas Tudo aquilo em que cremos Tudo aquilo em que cremos Se nós as compreendermos Corretamente Elas todas centralizam Ser em Cristo E por essa razão Que Cristo seja apresentado Como o Alfa e o Ômega O princípio e o fim Do grande plano da redenção E qual tem sido a sua experiência? Vocês já viram a Jesus Em todos os lugares? Cristo Jesus é o Alfa e o Ômega O Gênesis do Velho Testamento E a revelação do Novo Ambos se encontram em Cristo E quando nós estudamos O livro do Apocalipse Muitas vezes nós entusiasmamos A respeito da besta Da marca da besta E toda a simbologia Mas esse não é o propósito Do livro do Apocalipse É verdade Nos fala a respeito Desses assuntos Mas não foi por essa razão Que nos foi dado Mas o Apocalipse Foi dado Para revelar a Jesus Cristo Para que eu Me apaixone por Jesus E que esteja disposto A sacrificar todas as coisas Sacrificar meus desejos Sacrificar meus alvos Meus planos E colocar todas as coisas Nas mãos de Jesus É por essa razão Que foi dado O livro do Apocalipse No livro de Apocalipse Apocalipse 1 13 a 16 Diz Dando uma descrição Dando uma descrição De Jesus Cristo E através de todos Esses versículos Aparecem A mesma descrição É dada no livro de Daniel Em Daniel capítulo 10 versículos 5 a 6 Nós encontramos A mesma descrição E em resultado disso Nós obtemos A mesma Reação Em Daniel capítulo 10 versículo 8 Em Daniel capítulo 10 versículo 8 Fiquei pois eu só A contemplar a grande visão E não ficou força em mim Desfigurou-se A afeição do meu rosto E não retive força alguma Quando Daniel Contemplou a descrição de Jesus Não Aquele homem cheio de cuidados Da Galileia Mas aquele Jesus ressurreto Ele caiu Então quando eu caí Ele não permaneceu prostrado Então tornou a tocar-me Um que tinha a semelhança do homem E me consolou E disse Não temas Homem muito amado Pai seja contigo Se forte E tem bom ânimo E quando ele falou comigo Fiquei fortalecido E disse Fala Meu Senhor Pois me fortaleceste Quando nós vemos a Jesus Nós vamos cair Mas Jesus tem o poder De nos levantar novamente No livro do Apocalipse Quando João viu a Jesus Quando ouvi Caí a seus pés Como morto E ele pôs sobre mim A sua destra Dizendo Não temas Eu sou o primeiro E o último Não temas Porque eu sou o primeiro E eu sou o último Ninguém menos Que o Filho de Deus Apareceu a Daniel Essa descrição É semelhante A dada por João Quando Cristo foi revelado Quando Cristo foi revelado A ele na ilha De Patmos Chegará o dia Em que todos os olhos Hão de vê-lo Quando vier nas nuvens Dos céus Todos os olhos O verão Mesmo aquele que o Transpassaram Mesmo aqueles que o rejeitaram Mas haverá uma diferença Haverá um grupo de pessoas Que também morreram como todos os demais Mas haviam feito uma experiência com Jesus E ele será capaz De levantá-los Justamente como ele fez com João Quer sejamos salvos ou não Um dia o veremos assim como ele é Com toda a sua glória E compreenderemos o seu caráter Em sua segunda vinda Todos os corações Serão levados A convicção Nós hoje Fazemos decisões Todos nós Fazemos decisões Para ser amigo Ou inimigo E todos nós Veremos a Jesus Todos nós Vamos reconhecer O seu caráter Mesmo aqueles que o Transpassaram Estas palavras Não se aplicam apenas Apenas aos homens Que transpassaram A Cristo Quando ele estava Na cruz do calvário Mas para aqueles que Pela injustiça E maledecência O estão transfixando Hoje Qual é o seu caráter? Você será um desses? Ou serão um daqueles? A quem Jesus dirá Levante-se Levante-se Venha comigo Seremos nós Do grupo de pessoas Que teve a experiência com Enoch Porque Enoch Andou com Deus Ele andou tão próximo A Deus Que um dia Deus disse Enoch Vem 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 aqui Para cima Comigo Vamos caminhar Juntos Aqui em cima Esta pode ser A sua experiência Esta pode ser A minha experiência Mas depende Da nossa decisão Quando nós nos tornamos Amigos de Jesus Não importa Onde quer que vamos Para chegar a Pátria Eu levei algumas horas De avião e de barco Para chegar até lá Mas nos dias de João Era o fim do mundo Alguém que se fosse Para aquela ilha Era o fim Dessa pessoa Mas quando João Foi banido Quando João Foi banido Daqueles Que amava Para a solitária Pátimos Cristo sabia Onde encontrar Sua testemunha Fiel Jesus sabia Onde ele estava E agora eu quero Compartilhar com vocês A preocupação De João Nós lemos o primeiro versículo Que Jesus é o revelador Ele é tanto o revelador Como a revelação De si mesmo E João viu algo Em Apocalipse 5 Apocalipse 5 1 a 5 Vi na destra Do que estava Sentado sobre o trono Um livro escrito Por dentro E por fora Bem selado Com sete selos Vi também Um anjo forte Clamando com grande voz Quem é digno De abrir o livro E de romper Os seus selos João viu um livro Muito importante E o livro Estava selado E ele queria olhar O que continha o livro Mas a pergunta era Quem poderá abrir O livro E agora vamos ler O versículo 3 E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele Ninguém podia abrir o livro Era um livro importante João sabia que o livro Era importante Mas ninguém podia abri-lo E ninguém sequer Podia olhá-lo Então o que João fez Versículo 4 E eu chorava muito Porque não for achado Ninguém digno De abrir o livro Nem de olhar para ele Imagine você Você sabe que algo É muito importante E você quer olhar ali dentro Mas você não pode E ninguém na terra E ninguém na terra Podia abrir tal livro Ninguém no céu Podia abri-lo E agora chegamos ao versículo 5 E disse-me Um dentre os anciãos Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro E romper os sete selos O leão da tribo de Judá É capaz de abrir o selo O livro E o que está Estava no livro É claro Era um livro de profecia E quem era o único Que podia abrir o livro De profecia Isaías 46 Lembrai-vos das coisas Passadas desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Eu sou Deus E não há outro Semelhante a mim Que anuncio o fim Desde o princípio E desde a antiguidade As coisas As coisas que ainda Não sucederam Que digo O meu conselho subsistirá E farei toda a minha vontade Somente Deus É capaz De ver o futuro E Jesus Ele foi até lá E abriu o livro E o que significa isso? Significa que Jesus é Deus Por isso que no livro Testemunho para Ministros diz Foi o leão da tribo de Judá Que abriu o livro E deu a João A revelação Do que deve acontecer Nestes últimos dias Este livro Contém o destino De todas as nações É isto Que estava naquele livro Não todas as nações Como nação Mas a cada pessoa Em particular O seu nome está lá O seu destino Está lá naquele livro E Jesus Foi capaz De abrir o livro E João Estava em severa agonia Quando não podia fazer isto Mas ele sabia que Jesus Poderia fazê-lo Toda a Bíblia É uma revelação Pois toda a revelação Vem aos homens Através de Cristo E tudo centraliza-se nele A Bíblia inteira É centralizada em Cristo Jesus Cristo É o grande depositário Da revelação divina É por meio dele Que temos o conhecimento Daquilo que estamos buscando Nas cenas finais Da história da terra Deus deu essa revelação A Cristo E Cristo comunicou A mesma A João O que deu poder a Cristo Para descerrar o livro Uma coisa A morte de Cristo Prova o grande amor De Deus pelo homem É o penhor De nossa salvação Remover do cristianismo A cruz Seria como apagar do céu O sol A cruz nos aproxima De Deus Reconciliando-nos Com Ele É a cruz de Cristo Que nos aproxima De Deus Mas como é que nós Chegamos a essa cruz Vocês sabem Que todos nós Temos uma cruz Por que? Porque a cruz É a última coisa Que diz respeito A resignação É isto que a cruz é Sem a cruz O homem não teria Não teria o homem Nenhuma união Com o pai Dela depende Toda a nossa esperança Mas agora eu quero ler Algo especial aqui Vocês querem alcançar Algo Você quer alcançar Algo grande Neste mundo Quando você estiver No seu leito mortal E quando você olhar A vida Progressa O que você vai Querer ver? Você vai querer ver O que você alcançou Elevadamente? Eu quero compartilhar Com vocês Ajoelhar-se Em fé Junto a cruz Alcançou Ele O mais alto Lugar Que o homem Pode atingir O lugar mais alto Que você pode Chegar na vida É chegar Ao pé da cruz Não somente A cruz de Jesus Porque nós chegamos A cruz de Cristo E o que nós fazemos A cruz de Cristo? O que diz aqui? Você ajoelha-se Em fé O que isto significa? Isto significa Entrega É o ato De rendição De entrega Sem este ato De entrega Nós não entenderemos A cruz Vocês têm uma cruz Hoje Eu tenho Uma cruz Todos nós temos algo Que nós precisamos entregar Alguma coisa Você tem para entregar Todos nós E nós lutamos Com essa entrega E é por isso Por essa razão Que nós estamos aqui Há 100 anos Como reformistas Nós estamos neste mundo Há 100 anos Por quê? Porque nós temos um problema Eu e você Nós temos um problema Nós falamos a respeito Da cruz Nós falamos O que é O cristianismo Nós descrevemos Com termos maravilhosos E também falamos De todas as doutrinas Do cristianismo E nós demonstramos Que nós temos A doutrina correta Mas eu e você Temos problema Nós temos um problema Com a entrega E isto tem se manifestado Dentre nós Nós temos lutas Para nos entregar E a pergunta Que lhes faço hoje A pergunta Que faço a mim hoje Vocês estão Dispostos A se entregar Não Até que nós Nos rendamos Até que nós Nos rendamos A cruz De Cristo É que nós É o lugar Mais alto Que nós poderemos Atingir Nós estamos vivendo Nos últimos Ias da história Desse mundo Os perigos Dos últimos dias Estão sobre nós E por nosso trabalho Devemos advertir O povo Em perigo Em que está As pessoas Não compreendem O perigo Em que estão Como é que nós Entendemos o perigo Como nós Compreendemos Os perigos Que enfrentamos Não deixes Que as cenas Solenes Que a profecia Tem revelado Sejam deixadas Por tocar Meus queridos irmãos Se nosso povo Estivesse Meio desperto Se reconhecer Se reconhecesse A proximidade Dos acontecimentos Descritos No apocalipse Operar Operar se ia Uma reforma Em nossas igrejas E muitos mais E muitos mais Devemos estudar Apenas como Uma teoria Não somente Fazendo um gráfico Com várias datas E não colocando O nome Da besta Não apenas Colocando os nomes Aos chifres Da besta Este não Este não É o propósito Do apocalipse O propósito Do apocalipse É ver a Cristo Ver a cruz de Cristo Então eu e você Vamos até a cruz E finalmente Nos entregamos A Jesus Cristo Promovei novos princípios E entremeiai A evidente verdade Será como uma espada De dos gumes Mas deixemos Que Daniel fala Que fale o apocalipse E digam a verdade Mas seja qual for o aspecto Do assunto apresentado Ele vai a Jesus Como centro De toda a esperança A raiz e a geração De Davi A resplandecente A resplandecente Estrela da manhã Meus queridos irmãos Vocês estão prontos Para chegar Ao pé da cruz É a cruz de Jesus Pela qual o mundo O mundo está crucificado Para mim E eu para o mundo Muitos anos atrás Na Inglaterra Houve uma revolução Houve uma revolução Entre o rei E Cromwell Esses dois partidos Cromwell queria remover O rei Do seu posto E um dia Um dos seus oficiais Foi condenado por traição E descobriram que ele era traidor E veio então o documento Para que Cromwell Assinasse o decreto de morte E aquele homem Devia morrer E um dia antes Da execução Um dia antes A esposa daquele Que deveria morrer Veio até Cromwell E rogou pela vida Do seu esposo E ela disse Vejam meus filhos Por favor Salve a vida dele Cromwell olhou para ela E disse Seu esposo Disse ele Cometeu traição E eu não hesito Não me hesito Em assinar O decreto de morte Amanhã pela manhã Às seis da manhã Quando os sinos da igreja Tocarem Seu esposo morrerá Diante da fogueira E nenhuma pergunta será feita Até logo Então ela voltou para casa Entrastecida Ela amava seu marido Ele havia cometido um equívoco Um terrível equívoco E por aquele erro Ele teve que pagar Teria que pagar Mas cedo pela manhã Ela se levantou Foi naquela noite Ela não havia dormido Então ela foi até a igreja Então ela subiu Na torre do sino E ela se colocou Entre o pêndulo do sino E o sino E às seis da manhã Precisamente O campanário Surdo e mudo E cego Foi às seis da manhã Desenrolou a corda E começou a tocar o sino E começou a tocar o sino Ele não podia ouvir Os gritos da mulher Quando em vez de tocar O pêndulo Tocava a sua mão Ele não podia ver O sangue Escorrendo pela corda E quando ele terminou De tocar Novamente amarrou a corda E foi para sua casa Ninguém sabia Como ela saiu da torre Ninguém sabe Mas ela desceu da torre E ela foi Perante Cromwell E disse Você perdoaria Meu esposo Em razão disto Quando ele viu A mão dela esmagada Ele não podia ver Naquelas mãos Uma mão Que anteriormente Era uma mão delicada Ele disse Mulher Grande é o teu amor E eu vou Entregar Seu esposo A sua custódia Meus queridos amigos Alguém mais importante Do que essa mulher Entregou suas mãos Por você Ele foi A cruz do calvário Para salvar a você E justamente Neste momento Você está disposto A estar Diante da cruz de Cristo E entregar tudo Para ele A ele Amém Amém